Hi guys, Luciana from Leader School. A pedidos, vamos falar sobre beer, cerveja? Come with me! So guys, a pedidos então, vamos falar sobre beer, cerveja. Eu visitei alguns pubs na Inglaterra, conversei com alguns especialistas e vou apresentar para vocês o vocabulário nesse e nos próximos vídeos desse conteúdo tão interessante voltado a adultos. Combinado? Ok? Let's do the first video. Vamos falar sobre os ingredients. So, the first ingredient is water. Água. Primeiro ingrediente fundamental é água. Se você for falar no inglês americano, water. No inglês britânico, water. Depois, melted barley, que é a cevada, que fermentada vai produzir alcohol, fizz, que são os gases, e depois é acrescentado o lúpulo, que é hop. Certo? É esse hop que vai dar o bitter taste, que é o gosto amargo tão característico nas cervejas. Curtiu? Próximo vídeo, a sequência e muitas mais dicas para vocês. Próximo vídeo. Tchau.